Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Sejam bem-vindos Celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo Eles creram em Jesus Cristo e seguiram, pregaram o seu Evangelho e deram vida por ele Celebramos também a vida e a missão do Papa Francisco, sucessor de São Pedro Nesta Eucaristia buscamos forças para cumprirmos com a nossa missão de batizado, de sermos discípulos missionários de Cristo Somos testemunhas do Senhor, sobretudo pela vivência do amor fraterno E cantemos o canto de entrada número 170 Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai, nos reunimos em torno do altar Pra celebrar a ceia, a memória do Senhor Trazemos nossa vida, queremos te louvar Por aquilo que nos dás, nosso canto é gratidão Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo reunido em teu amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A vós irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo O Senhor Jesus que nos convida a missa da palavra e da Eucaristia Nos chama a conversão Reconheçamos ser pecadores Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos e irmãs Que peguei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos e irmãs Que rogueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém O Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 glória Deus e Pai, nós nos louvamos, glória a Deus Adoramos, bendicemos, glória a Deus Damos glória ao vosso nome, glória a Deus Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus O unigênito do Pai, glória a Deus Nós e Deus Cordeiro Santo, glória a Deus Nossas culpas perdoai Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória a Deus dos altos céus Faz a terra a todos nós Vós que estás junto do Pai, glória a Deus Como nosso intercessor, glória a Deus Atendei nossos pedidos Glória a Deus, atendei nosso clamor Oh, só em Ti sois o Santo, glória a Deus O Altíssimo Senhor, glória a Deus Como Espírito divino Glória a Deus, que Deus Pai no resplendor Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória a Deus dos altos céus Faz a terra a todos nós Oremos Ó Deus, que hoje nos concedês a alegria de festejar São Pedro e São Paulo Concedei a vossa igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos Que nos deram as primícias da fé Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los Mandou matar a espada Tiago, irmão de João E vendo que isso agradava aos judeus Mandou também prender Pedro Eram os dias dos pães ázimos Depois de prender Pedro Herodes colocou-o na prisão Guardado por quatro grupos de soldados Com quatro soldados cada um Depois de prender Pedro Herodes colocou-o na prisão Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo Depois da festa da Páscoa Enquanto Pedro era mantido na prisão A igreja rezava continuamente a Deus por ele Herodes estava para apresentá-lo Naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados Preso com duas correntes E os guardas vigiavam a porta da prisão Eis que apareceu o anjo do Senhor E uma luz iluminou a cela O anjo tocou o ombro de Pedro Acordou-o e disse Levanta-te depressa As correntes caíram-lhe das mãos O anjo continuou Coloca o cinto e calça tuas sandálias Pedro obedeceu E o anjo lhe disse Põe tua capa e vem comigo Pedro acompanhou-o E não sabia que era realidade O que estava acontecendo Por meio do anjo Pois pensava que aquilo era uma visão Depois de passarem pela primeira e segunda guarda Chegaram ao portão de ferro Que dava para a cidade O portão abriu-se sozinho Eles saíram Caminharam por uma rua E logo depois o anjo o deixou Então Pedro caiu em si e disse Agora sei que de fato Que o Senhor enviou o seu anjo Para me libertar do poder de Herodes E tudo o que o povo judeu esperava Palavra do Senhor Graças a Deus De todos os temores Me livrou o Senhor Deus De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Bendirei o Senhor Deus Em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçamos humildes e se alegrem De todos os temores De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores E de todos os temores Me livrou o Senhor Deus De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Este infeliz Este infeliz Este infeliz gritou a Deus Este infeliz gritou a Deus E foi ouvido E o Senhor E o Senhor E o Senhor o libertou De toda angústia De todos os temores Me livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor Vem me acampar Ao redor Ao redor dos que o temem E o salvar Prova e vede Quão suave é o Senhor Feliz o homem Que tem nele o Seu refúgio De todos os temores Me livrou o Senhor Deus De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Leitura da segunda carta De São Paulo a Timóteo Caríssimo Quanto a mim Eu já estou Para ser derramada Em sacrifício Aproxima-se o momento De minha partida Combati o bom combate Completei a corrida Guardei a fé Agora está reservada Para mim A coroa da justiça Que o Senhor justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Os que esperam com amor A sua manifestação de glória Gloriosa Mas o Senhor esteve ao meu lado E me deu força Ele fez com que a mensagem Fosse anunciada por mim Integralmente E ouvido por todas as nações E eu fui libertado Da boca do leão O Senhor me libertará De todo o mal E me salvará Para o seu reino celeste A ele a glória Pelos séculos dos séculos Amém Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Tu és Pedro E sobre esta pedra Eu irei construir Minha igreja E as portas do inferno Não irão derrotá-la Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo Jesus foi a região De Cesareia de Felipe E ali perguntou A seus discípulos Quem dizem os homens Ser o filho do homem Eles responderam Alguns dizem Que é João Batista Outros Que é Elias Outros ainda Que é Jeremias Ou alguns dos profetas Então Jesus Lhes perguntou E vós Quem dizeis Que eu sou? Simão Pedro Respondeu Tu és o Messias O filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu Simão Filho de Jonas Porque não foi o ser humano Que te revelou isso Mas o meu pai Que está no céu Por isso eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Construirei a minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves Do reino dos céus Tudo o que tu ligares na terra Será ligado nos céus E tudo o que tu desligares na terra Será desligado nos céus Palavra da salvação Glória a nós Queridos irmãos Queridos irmãos Estamos reunidos aqui Nesta tarde Para celebrarmos A solenidade De São Pedro E São Paulo Ambos São testemunhas do Cristo Morto e ressuscitado E a sua pregação Plantou Edificou a igreja Igreja Que vive Do testemunho Que eles nos deram Pedro O discípulo Da primeira hora Que seguiu Jesus Nos dias Da sua pregação E recebeu Do Senhor O nome de pedra E foi colocado A frente Do colégio Dos doze E de todos Os discípulos De Cristo Generoso E ao mesmo tempo Frágil Pedro chegou A negar O mestre E após A ressurreição Teve Confirmada A missão De apacentar O rebanho Do Senhor Pregou O evangelho E deu Seu último Testemunho Em Roma Onde foi Crucificado Sob o Imperador Nero Paulo Não conhecera Jesus Segundo Segundo A carne Foi um Perseguidor Ferrenho Dos cristãos Até Ser alcançado Pelo Senhor Na estrada De Damasco Jesus O fez Apóstolo E ele Pregou o evangelho Incansavelmente Pelas principais Cidades Do império Romano Onde Ele Fundou Inúmeras Igrejas Combateu Ardentemente Pela Fidelidade A novidade Cristã Separando A igreja Da sinagoga Da sinagoga Que por fim Foi preso E decapitado Em Roma Sob o Imperador Nero O que nos encanta Nestes gigantes Da fé Não é Somente O fruto De sua obra Tão fecunda Encanta-nos Igualmente A fidelidade A missão A fidelidade A missão E as palavras De Paulo Servem Também Para Pedro Combati O bom combate Completei A corrida Guardei A fé Ambos Foram Perseverantes Ambos Foram Generosos Na missão Que o Senhor Lhes confiar Pois entre Provações E lágrimas Eles Fielmente Plantaram A igreja De Cristo Como pastores Solícitos Pelo Rebanho Buscando Não o próprio Interesse Mas O do Senhor Jesus Cristo Poderíamos Assim dizer Que Eles Não Largaram O arado Eles Não Olharam Para trás Eles Não Desanimaram Do caminho Ambos Experimentaram Também Dia Após Dia A presença E o socorro Do Senhor Paulo Como Pedro Pode dizer Agora Sei de fato Que o Senhor Enviou o seu anjo Para me libertar Como nós Ouvimos Na primeira Leitura Ambos Viveram Profundamente O que Pregaram Pregaram O Cristo Com a Palavra E a Vida Tudo Dando Por Cristo Pedro Disse Com acerto Senhor Tu sabes Tudo Tu sabes Que eu Te amo E Paulo Exclamou Com verdade Para mim Viver É Cristo Minha vida Presente Na carne Eu a vivo Na fé Do Filho De Deus Que me amou E se entregou Por mim Dois homens Um amor Apaixonado Jesus Cristo Duas vidas Um só ideal Anunciar Jesus Cristo E em Jesus Eles apostaram Tudo Por Jesus Gastaram A própria Vida E da loucura Da cruz E da esperança Da ressurreição De Jesus Eles fizeram O seu tesouro E o seu Critério De vida Ambos Derramaram O sangue Pelo Senhor Beberam Do cálice Do Senhor E se tornaram Amigos De Deus Eis A maior De todas As honras E de todas As glórias De Pedro E de Paulo Beberam O cálice Do Senhor Participando Dos seus Sofrimentos Unidos A ele As suas vidas Até o martírio Por serem Herdeiros De sua glória Queridos Queridos Irmãos Queridas Irmãs Eis Porque Eles são Modelo Para todos Os cristãos Eis Porque Celebramos Hoje Com alegria A solenidade O seu Glorioso Martírio Junto Ao altar De Deus E que Ele Que eles Que intercedam Por nós Na glória De Cristo Para que Sejamos Fieis Como eles Foram Hoje Também Nossos olhos E corações Voltam-se Para a igreja De Roma Aquela Que foi Regada Com o sangue Dos bem-aventurados Pedro e Paulo Aquela Que guarda Seus túmulos Aquela Que é E será Sempre A igreja De Pedro Alguns Loucos Dizem Deturpando O sentido Da escritura Que ela É A grande A Babilônia Nós sabemos Que ela É a esposa Do Cordeiro Nós sabemos Que ela É a imagem Da Jerusalém Celeste Porque Conhecemos E veneramos O mistério Que o Senhor Jesus Confiou A Pedro E a seus Sucessores Em benefício De toda a igreja Ser o pastor De todo o rebanho De Cristo É a primeira Testemunha Da verdadeira Fé Naquele Que é O Cristo Filho De Deus Vivo Sabemos Com certeza De fé Que a missão De Pedro Perdura Nos seus Sucessores Em Roma Hoje A missão De Pedro É exercida Pelo Papa Francisco E nossa Adesão Filial A ele Por fidelidade A Jesus Que eu Constituí O pastor Do rebanho Não esqueçamos O Papa Será sempre Para nós O referencial Seguro Da comunhão Na verdadeira Fé apostólica E na unidade Da igreja De Cristo Quando surgem Como ervas Daninhas Tantas e tantas Seitas cristãs E pseudo Cristãs Nossa comunhão Com Pedro É a garantia De permanência Seguríssima Na verdadeira Fé Quando o mundo Já não mais Se constrói Nem se regula Pelos critérios Do Evangelho A palavra Segura De Pedro É para nós Uma referência Segura Daquilo Que é Ou não é Conforme o Evangelho Vamos rezar Pelo nosso Papa Francisco Que Deus Lhe conceda A saúde De alma E de corpo Firmeza Na fé Constância Na caridade E uma esperança Invencível E a nós Ó Senhor Nos conceda Permanecer Fieis Até a morte Na profissão Da fé católica A fé De Pedro E de Paulo De Paulo Pela qual Em nome de Jesus Cristo Filho de Deus Os santos apóstolos Derramaram O seu próprio sangue E ao Senhor Que é admirável Nos seus santos E nos dá Força Para o martírio A glória Dos séculos E assim como Pedro e Paulo Possamos ser Testemunhas Desta igreja Da qual Temos Jesus Como seu fundador Que morreu Ressuscitou E vive No meio de nós Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra Quem Jesus Cristo Seu único filho É nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Irmãos e irmãs Na solenidade Dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo Apresentemos A Deus Pai As nossas súplicas Pelas necessidades De todo mundo Dizendo cheios de esperança Aumentai Senhor A nossa fé Aumentai Senhor A nossa fé Pela Santa Igreja Fundada Sobre Pedro Para que ela sinta No meio Das dificuldades De este mundo A força de Deus Que a conduz A salvação Oremos irmãos Aumentai Senhor A nossa fé Pelo Papa Francisco Sucessor do apóstolo São Pedro Para que confirme Na fé Os seus irmãos E seja Sinal da unidade Da igreja Oremos irmãos Aumentai Senhor A nossa fé Pelos bispos Presbíteros Mais idosos E por todos Os que estiverem Ao serviço Do povo de Deus Para que Jesus Cristo Os assista E lhes dê Força Oremos Irmãos Irmãos Aumentai Senhor A nossa fé Por todos Os que A exemplo De São Paulo Anuncio O Evangelho De Jesus Para que Ele Os livre De todo Mal Oremos Irmãos Aumentai Senhor Aumentai Senhor A nossa fé Pelos perseguidos Por causa De sua fé Para que A oração Perseverante Da igreja Lhes Obtenha A paz E a liberdade Oremos Oremos Irmãos Aumentai Senhor A nossa fé Deus Clemente Cheio de compaixão Atendei o povo Que vos suplica E por intercessão Dos apóstolos São Pedro E São Paulo Concedei-nos O que humildemente Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém Com fé E verdadeiro Testemunho Façamos nosso Ofertório E lembramos Hoje Que a coleta Será para O óvulo De São Pedro E o canto Do ofertório 248 213 Os grãos Que formam A espiga Se unem Para serem Pãos Os homens Que são Igreja Se unem Pela Alvação Diante Doar Senhor Devo sacrificar A vida Por meu irmão Diante Doar Senhor Devo sacrificar A vida Por meu irmão Por aí irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Que a oração De vossos apóstolos Acompanhe As oferendas Que vos apresentamos Para serem Consagradas E nos alcance Celebrarmos Este sacrifício Com o coração Voltado Para vós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Hoje Vós nos concedeis A alegria De festejar Os apóstolos São Pedro E São Paulo Pedro O primeiro A proclamar a fé Fundou a igreja primitiva Sobre a herança De Israel Paulo Mestre Doutor Das nações Anunciou-lhes O evangelho Da salvação E por diferentes Meios Os dois Congregaram A única família De Cristo E unidos Pela coroa Do martírio Recebem hoje Por toda a terra Igual veneração Por essa razão Os anjos Celebram A vossa grandeza Os santos Proclamam Vossa glória Concedem-nos Também a nós Associar-nos Aos seus louvores Cantando A uma só voz Santo 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 Senhor Deus Universo O céu E a terra Proclamam A vossa glória Rosana Rosana Nas alturas Rosana 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 Nas alturas Rosana 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 Na verdade Vosso E Santo Ó Deus Do universo E tudo o que criasteis Proclama O vosso louvor porque por Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo para que vos oferecem toda a parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito santificai e reuni o vosso povo por isso nós vos suplicamos santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso que nos mandou celebrar este mistério santificai a nossa oferta, ó Senhor na noite em que ia ser entregue ele tomou o pão deu graças o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim eis o mistério da fé todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice anunciamos Senhor a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda celebrando agora o Pai a memória do vosso Filho da sua paixão que nos salva da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu e enquanto esperamos a sua nova vinda nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade recebei ó Senhor a nossa oferta olhai com bondade a oferenda da vossa igreja reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concebei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho sejamos arrepletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito fazei de nós um só corpo e um só Espírito que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos a Virgem Maria Mãe de Deus São José seu Esposo vossos apóstolos e mártires Santo Antônio São Pedro e São Paulo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença fazei de nós uma perfeita oferenda e agora nós vos suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo o vosso servo o Papa Francisco o nosso bispo Antônio Carlos com os bispos do mundo inteiro o clero e todo o povo que conquistaste lembrai-vos ó Pai da vossa igreja atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença reuni em vós Pai de misericórdia todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e de todos os que morreram na vossa amizade unidos a eles esperamos também de nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso a todos saciai com vossa glória por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça por Cristo com Cristo em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre Amém 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 O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos digamos juntos Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tente piedade, piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tente piedade, piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, Senhor Glória a vossa paz Eu sou a luz do mundo Que me segue, não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Canto de comunhão 248 Canto de comunhão 248 Amém Amém Eu aceito Teu corpo, Senhor Amém Eu assumo Ser pão de amor Amém Famintos do pão da igualdade Da mesa da fraternidade Tu és nossa vida e verdade Tu és nossa vida e verdade Sustenta os que te são irmãos Amém Eu aceito Teu corpo, Senhor Amém Amém Eu assumo Eu assumo Ser pão de amor Ser pão de amor Ser pão de amor Amém 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 Eu assumo Ser pão de amor Amém Amém Eu aceito Amém Amém Teu corpo, Senhor Amém Eu assumo Ser pão de amor Amém 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 O repouso e a sorte de quem se alimenta da fé Amém, eu aceito teu corpo, Senhor Amém, eu assumo ser pão de amor Assim como o pai de família Os dons entre os filhos partilha Tu fazes por nós maravilhas Eterno e fiel teu amor Amém, eu aceito teu corpo, Senhor Amém, eu assumo ser pão de amor Amém, eu assumo ser pão de amor Amém, eu assumo ser pão de amor Fico a pensar nas obras de tuas mãos No céu azul, de estrelas pontilhado O teu poder mostrando a criação Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu Quando avagar nas matas e florestas O passareto alegre ouço a cantar Olhando os montes, vales e campinas Em tudo vejo teu poder sem par Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu Oremos Oremos Concedem-nos a Deus por esta Eucaristia Viver de tal modo na vossa igreja Que perseverando na fração do pão E na doutrina dos apóstolos Engraizados no vosso amor Sejamos um só coração e uma só alma Por Cristo nosso Senhor Amém No próximo dia onze É uma segunda-feira Não a próxima, mas na outra É dia de São Bento E os monges beneditinos Que estão aqui na nossa diocese Vão celebrar A solenidade de São Bento Aqui na igreja catedral Às dezenove e trinta E os cantos serão todos os cantos Em Gregoriano Eu faria assim um apelo Um convite muito carinhoso Para a gente participar dessa missa No final da missa Eles tem uma relíquia Que são fragmentos Dos ossos de São Bento E tem uma bênção especial também Então eles No final da celebração Quem quiser essa bênção Eles vão também ministrar Então eu penso que é um momento bonito De a gente também Celebrar com eles A solenidade de São Bento Eles que estão se Aqui Aos poucos Se introduzindo Na nossa diocese Então no dia onze Estou avisando com antecedência Mas eu vou lembrar Em todas as missas E também na próxima semana Curso de Preparação ao batismo Será no dia Dezenove Às dezenove E trinta No Cine Floresta Também aqueles interessados Procurem fazer As inscrições Na secretaria Da paróquia Da catedral Nos próximos dias Eu em nome De toda a comunidade Paroquial Aqui de Frederico Eu Não vou dar o resultado Da festa ainda não É outra coisa Mais importante Que o resultado Da festa Gente Nós queríamos Agradecer Louvar a Deus Pelos trinta anos De sacerdócio Do padre Leonir Completados Dia vinte e nove De junho Queríamos pedir A Deus Muita força Muita coragem Muita luz Para que ele Continue Essa bela Caminhada No meio De nós Padre Leonir Sinta-se Abraçado Por todos Os seus paroquianos O senhor É muito importante Na vida De todo mundo Queria pedir Para a Chica Se a gente pudesse Para nós Se permitir Cantar um parabéns Que o senhor Bem merece Parabéns Parabéns Para você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Para você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Muito obrigado Vera Eu sei que é De todos Vocês E fico muito feliz Em poder celebrar Já 30 anos 30 anos Atrás Eu estava aqui Na igreja Catedral Recebendo Esta graça Este presente De Deus Então eu gostaria De dar a bênção De 30 anos Atrás A minha primeira A bênção Ela foi assim O senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Pela imposição De minhas Mãos Sacerdotais Por intercessão De São Pedro E São Paulo De Nossa Senhora Das Graças A mãe Que consagrei A ela Toda a minha Vida de padre Desça Sobre todos Vocês A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vida em paz E o senhor Vos acompanhe Graças a Deus Tu és bendita Sobre todas As mulheres Poste a escolhida Para a mãe Do Salvador Tu és a glória E a alegria Do teu povo És nosso orgulho Nossa mãe E nosso amor Ave Maria Cheia de graça Bendito aquele Que nasceu Do teu amor Ave Maria Cheia de graça Bendito aquele Que nasceu Do teu amor Que nasceu